o salve rapaziada seja bem vindo a mais um vídeo aqui de brazuca invasão z rapaziada estamos aqui hoje pra ver o que vai acontecer nessa bela cidade né 37 aqui ó embora embora andar com o louco que eu nem sei quem é este maria este maria embora e é maluco bilô tetéia chuchu beleza bilô tetéia meu nome é para você fala inglês você não foi com minha cara você fala lá um moto lá atrás moto lá atrás moto lá atrás e vagabundo é do cara cara que é do cara moto cadê o passeio agora bora bora vambora 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 embora longe em gota o cara mora perto da minha casa quase perto conhece os caras de cada onde nem conhece né eu é ai ele nada não espera aí espera aí vocês que aqui não pode roubar você entendeu ficou aí a minha casa aqui é garagem não pode roubar todo mundo vai então vai lá então a minha casa bem aqui do lado então vai lá então cara qual foi rapaziada chuchu beleza bilô tetéia aquele que eu falei mano lá dava pra gente roubar ele sacudava não mano tava não dava não porque para roubar tem que ser um um para um ou tipo assim tiver duas pessoas só uma pode roubar ou duas duas ou uma agora três para roubar dois tem como aí só é só o dois para roubar um nele no caso assim é por exemplo aqui mesmo o povo pode roubar não mas tipo é só você chegar no cara e falar vai maluco passa tudo com o machado ou qualquer coisa é ué mas aí o cara pode revidar né é o problema ele tem uma arma é uma arma fodeu aí drop lá lá no centro da cidade nunca peguei estranho deve ter um monte de cara lá já a possivelmente em vocês faz de bom aí bora vasculhar aqui cheguei dinheiro que eu não uso para nada faz deserto saprai tá louco botar o zumbi lá na frente acho que o gatinho passou correndo é ouviu né então toma na praia tem nada ninguém mandando chique caminhãozão rapaz caminhão ignorante que é esse hein é nesse que não vai andar não tá doido isso aqui é só baú uma empresa tem um caminhão que serve para andar ué então pega um para nós andar aí carro 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 não tem nenhum carro para andar não vou ver se eu desenrolo um hype para que é melhor então vai pegar agora eu vou ver aqui então vem pega um aí para nós vocês vão ficar aguardando não fica aqui pode deixar mas fica aqui na garagem porque senão vocês vão se assaltar do pecado fechou ok qual foi cachorro belga do mato como que você tá na situação truta louco chuchu beleza bilota até e você não quer falar comigo você fala cara não gostou de mim eu tô vendo agora eu tô ouvindo eu tô vendo hoje tá com uma tempão você não quer falar comigo você fala mano você não foi com a minha cara pode crer então a chuchu beleza bilota até aparece um louco mochila o garrafa fazia para chegar lá e botar pega pega a moto aí pega a moto aí para ver se eu consigo aqui que eu tenho uma mangueira e um cara tá o zumbi aqui tá moscando né aproveitar vasculhar não consegui pegar porque não passou como assim a deixa eu tentar aqui manda os números ué cara eu tava você não tem esconderijo não vocês aí eu tenho mas tem que pegar do lado de garagem viu melhor coisa que vocês fazem pegar esconderijo do lado de garagem hum e agora que carro que não vai andar também quatro pessoas e aí me diz pega um seu aí cara uma cara não posso tem 200 quilos de armamento cara que eu vou andar com carro cheio de peça de arma larga de ser fominha cara não eu tenho que usar isso com o tempo não posso perder de uma tapa não se anunciar a gente lá vai o caminhão acabou eu faço negócios não posso perder assim do nada você tá parecendo se eu tenho fominha então vamos lá tem que correr atrás para lá que você falou 40 anos porque que nós não damos um polinho ali no fazer a mochila lá no zancudo lá tem bala para falar vou ter que duas motos né só que eu acho que eu não tô acabando gasolina da minha tem gasolina e vocês tem munição cara eu tenho só 12 provavelmente vai trocar eu 12 muni tem gente tá preparado eu tô nossa mas bala em que adianta só chegar lá para levar um cheiro desmaiar não mas lá é para mim procurar e armamentos e bala mas aí não vai adiantar lá se desmaiar mas não vou desmaiar ué só que é esse tipo olha aqui um exemplo quatro anuncia gente a gente tem quatro só eu tô armado e tu tá armado os caras os dois aqui não tão aí eu falo por cinco para ficar tranquilo aí os quatro vão te rajar e aí mas eu já falo por cinco cinco quatro sobra um ainda você fica de sobra então tá bom então bora né mas você tem gasolina gasolina que eu não tenho gasolina não e agora outro problema e agora eu tenho manguei mal então vamos lá pegar gasolina então no posto é caminho eu posto ali na frente ali ó bola eu tenho uma mangueira eu deixei a mangueira lá em cima e agora meu Deus do céu ele tem aí ó pega a garrafa vazia ali bora ali no posto deixa só ele lá então vai lá só você então vai lá rapidinho meu posto aqui do lado o gás por que que eu sou ele coitado porque aí se chegar três ali anunciando tu consegue me entender vai entender o raciocínio mas por que que você tá com medo anunciar não eu não tô com medo cara é porque vai ficar ruim para todo mundo todo mundo morrer eu vou ter que matar os três e aí minha sanidade se eu conseguir matar os três e eu desmaiar de sanidade aí porque o parece que dá para matar só dois e pronto matar três tu morre demais instantâneo é isso não tem chegar essas coisas para baixar a sanidade aí na hora eu vou tá lá matando os caras vou fumar no meio dos tiros ué ué moca eita eu vou tá trocando com o cara vou ter que não tem como o cara lá embaixo será que eu rendo ele cara lá que eu vou assistir não vai lá eu não sei render eu não sou disso não eu sou da pátria chega nele fala assim mão na cabeça se tentar se tentar alguma coisa vou te passar levanta a mão vou contar até três levanta a mão se ele não tiver não tem o dó cara não vou não nunca foi soltado já fui mas eu só me defendi morria quando eu vejo que eu fui soltado eu passei os caras teve um que saiu foi embora mas depois eu encontrei ele passei a faca nele opa coisa boa porque aquele cara ali na frente não tinha no zumbi vai lá solta ele lá vai lá vai lá vai lá vai lá vai lá não tem nem pt vai soltar sem pt vai morrer duvido vai lá cara eu confio no seu cara tá desacreditando isso aí ó não o cara tá entrando na garagem já aqui já não pode tô comendo o que o zumbi mexendo o celular eita nós estamos zumbi ali ali ó o cachorro o cachorro também nem cara cachorro também tá de mim cara eu tô comendo ele corre mais rápido que eu eu tô com o cachorro cara o cachorro deve ter de mim velho que eu tô tentando de mim cara eu hein eita nós também traz mim o cachorro cara cachorro também traz mim vou matar ele o cara matou o cachorro velho ou por que você matou o cachorro mano cara louca é por eu que eu sou louco opa alguém ninguém na rádio que não tem ninguém e aí o cara conseguiu gasosa agora e agora e agora lascou e aí cara beleza deixa eu falar para vocês mano sabe eu esconderijo de vocês falta quanto tempo para acabar para acabar agora é é bom pegar um esconderijo do lado da garagem é muito melhor vocês tem que chegar e abandonar mas você tem que tirar tudo do baú antes fácil não tô ajudando a abóbora não tem abóbora é muito difícil e eu não consegui eu voltei o cara você larga de enrolar os outros bora fazer alguma coisa está com medinha tá com uma doze nas costas com medinha tô comendo eu tô pensando que a gente vai fazer não dá para sair só assim para morrer não caso assim cara importante é que você não quer viver aventura deixa eu falar para você você tem que viver vida enquanto tem vida para viver porque depois você morre você não consegue ver mais entendeu cara eu tenho cara de ser suicida só se joga saiba agora vambora mano vambora por tempo que está comendo né tu faz hora no bolo de prata aí você não quer ir porque tá comendo e eu aqui tô cheio de fome tô esperando você fazer para fazer algum trem você não quer bora aqui no best que eu preciso buscar dois malucos aí eu acho que ele tem que falar você acha já já pergunta agora que eu não vou de besta não já se viu o trem desse estão com o carro indo lá para sempre guardar mais uma mais uma coisa eles estão usando de baú também nossa que merda esse povo é tudo louco da cabeça tem carro para tirar de feiti tá louco é o seguinte bota a mão no cabeça vai só te testando só te testando se não for com a minha cara você fala cara tu quer morrer não eu não a vida é muito bela para morrer foi esse louco de capacete me dá esse me presta depois o chapéu se tiver botar aqui que tirar do meu chapéu eu tenho aqui você não foi com a minha cara não é que eu tô meio louco tem alguma coisa contra meu nome aí que eu tô procurando meu chapéu a gente já conversa nada contra teu nome contra teu nome nada calma aí que eu vou matar um zumbi já volto olá tchau olá tchau olá tchau olá tchau o zumbi aqui tem um monte o zumbi aqui tá cheio rapaz ixi ó ignorância e aquele barco lá o cara me chamou vídeo longe vídeo longe vídeo longe qual foi pode fazer uma mochila para você já bora lá mano você vai fazer eu vou fazer para você que eu vou fazer de mais um de uma amiga aí aí vai todo mundo vai fazer lá não mas você tem que ir para kit aí para ter parado para fazer agora você vai conseguir o couro só precisa de couro só a escuro 40 ao tecido que é o mais difícil cara não é nada é nada é fácil pegar aqui ó pede lá para a galera lá em cima 40 tecido né tira tua moto e depois você é doida suicida bora e encheu como já botava sem combustível encheu o combustível sozinho da minha moto puxa andando para lá e para cá sem fazer nada ou minha moto ficou com gasolina cara eu posso guardei essa aí mais rápido parece que a mim parece não mais rápido cara doido é só em seda né cara por que você não foi com a minha cara você fala aí você não foi com a minha cara não tentando se matar em não e aqui era piloto de fórmula 1 de moto sabe que você é preconceito né na frente a gente vê se eu tenho guardar alguma coisa que já guarda agora acho que não né acho que não tem guardar nada tá isso aqui eu tenho guardar aqui na minha casa não vai dar não vai dar eu não vou roubar não posso voltar aqui ó mano a gente vai a gente vê tá falando do capacete cadê o cara só não fica lá no coisa dele tem que consegue falar cada cara louco que eu fico mais louco ainda cadê o cara esse aqui que que tem eu é tu é tirou o chapéu tô entendendo não mudou fez diferença não tá fazendo o que aí tá aqui que falta para nós sair daqui que eu não aguento ficar aqui eu sou louco véi que não tem nada para fazer aqui no rende pede o quanto de couro que você quer ver o tanto que consegue cara eu tenho eu tenho 10 tem 10 coro certinho fora do couro preciso que fora do couro preciso que aí pessoal alguém tem 40 tecido para emprestar aí depois eu devolvo Nossa todo mundo aqui é ruim em hoje minha moto tava ali sumiu velho adivinha não vai tá trancado aí tá louco você não foi com a minha cara você fala não fui aí o problema é seu é obrigado mas serve a minha motinha tava aqui o aquele moto aquela aqui cara derrubaram a minha moto rapaz gente é o seguinte eu vou aguardar essa moto entendeu depois eu desando vou aguardar minha motinha ó posso chama da ignorância combustível tá foda né salve cachorro do mato chuchu beleza biluta até a opa desculpa aí cara mentira você falou que eu bater nele ouvir opa mas já que tá dando bom em nossa farmácia esse é bom a bandagem tem aqui tesoura perdão começar a juntar um tecido sabe cachorro do mato e aí Carolinha 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 pode parar também falou tchau obrigado seguinte rapaziada vou parar por aqui para não ficar muito grande né fechou é nóis e 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